Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de linguagem C. E nessa nossa primeira videoaula, nós vamos instalar a nossa IDE na qual nós vamos desenvolver os nossos códigos. Você vai encontrar a versão mais recente do DevC++ nesse site aqui. Eu vou deixar o link na descrição também desse vídeo, onde você pode acessar e baixar. A gente tem basicamente duas versões que são as mais usadas aqui da IDE. Que são a versão que DevC++, que é a mais comum com esse íconezinho aqui que a gente é acostumado a ver. Que funciona aqui no Windows 98, NT2000XP. Eu rodo ele aqui também no Windows 10, não tive nenhum problema. Mas é uma versão mais antiga. E a gente tem essa nova versão aqui, que é da Embarcadeiro. Uma versão gratuita também da Embarcadeiro, que oferece mais recursos pra gente, inclusive com um visual melhor pra gente poder programar. Então eu vou baixar aqui pra mim essa versão. Essa versão aqui, ela é recomendada pro Windows 7, 8 e 10. Então eu vou clicar aqui pra baixar. Ele vai fazer o download aqui pra mim. É só clicar em Download. Eu já fiz isso aqui pra poder poupar o nosso tempo. Aqui você pode ver, inclusive, a data da última atualização aqui. Se você procurar aqui direto no Google, por DevC++, você vai encontrar provavelmente essa versão aqui no topo lá da pesquisa do Google. Porém, uma versão, ó, que foi atualizada em 2016 pela última vez. Então não provavelmente tem recursos a menos. Então eu vou pegar essa versão aqui da Embarcadeiro. Você precisa ter o InRare ou outro computador aí instalado pra poder abrir esse arquivo. Então você vai ter esse arquivo EXE aqui dentro. Você pode abrir aqui. E agora é só fazer o processo de instalação dessa IDE. Se você tiver ou deve ser mais ou mais a versão mais antiga instalada, eu recomendo que você, e queira instalar essa nova versão, recomendo que você, antes de instalar, remova a versão que você já tem. Então vamos lá. Aqui eu já coloquei na linguagem de português, que já selecionou por padrão. Vou aceitar aqui os termos. Vou fazer uma instalação completa. E nunca instalei essa versão, porém, por segurança, eu vou colocar aqui, porque eu tinha aquela outra versão do DevC++ mais antiga instalada. Então eu vou marcar aqui pra remover as configurações antigas. Em seguida, clico em seguinte e clico em instalar. Agora é só aguardar. Ele já vai finalizar o processo também pra gente, de instalação. E aqui a gente tem a opção de já executar a nossa ideia quando finalizar. Então eu vou clicar em terminar aqui e ele já vai abrir aqui pra mim. Então ele vai perguntar algumas coisas aqui pra mim. Vou perguntar a minha linguagem, vamos ver. Aqui tem em português Brasil, então vou selecionar. Clico em next. A fonte aqui, se você quiser alterar a fonte do seu texto, você pode selecionar outra fonte aqui. No caso, eu vou deixar com a padrão. A cor aqui, que é o esquema de cores aqui do código, vai ficar. Eu vou selecionar aqui, no caso, a Monokai. Deixa eu ver se tem aqui a... Essa mesmo, deixa eu ver. Essa outra opção. No caso, eu vou ficar com a Monokai. Ok. Os ícones, a gente pode selecionar aqui alguns estilos de ícones. Eu vou colocar a Windows 10. Ok. Em seguida, clica em next. Se você quiser customizar isso depois, você pode customizar em ferramentas, opções de editor e fontes de curso. Clico em next e clico aqui em ok. Feito isso, ele já abriu aqui pra mim a minha IDE. Deixa eu separar aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Já está aqui com a minha IDE aberta. E agora a gente pode criar o nosso código aqui. Vou criar aqui um código extremamente simples, que é o nosso Alô Mundo. Primeiro, o programinha básico é de todas as linguagens, certo? Então, é isso. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse código aqui, que é o include. Ele serve pra quê? Pra gente poder importar bibliotecas, que basicamente, de uma forma bem generalizada, são códigos já prontos que outras pessoas fizeram e que facilita o nosso desenvolvimento. Então, pra isso, eu vou importar aqui, primeiramente, a std.h. Praticamente, todo programa em linguagem C, quase todos, tem essa biblioteca. Em seguida, eu crio aqui a minha função principal, que é a função main, que sempre que eu executar, então, o meu código, ele vai chamar essa função. Posso ter outras funções, depois a gente vai entender essa questão das funções. Mas, basicamente, o que eu estou falando aqui é que o que estiver aqui dentro vai ser chamado, vai ser executado o código que eu criar aqui, assim que eu executar o meu programa. Então, aqui eu vou colocar printf, pra mim poder exibir uma mensagem na tela, e vou colocar aqui, olá, mundo. Ok. E no final, aqui eu coloco um ponto e vírgula. Vou salvar isso daqui com olá, mundo, ponto C. É que eu tenho que especificar explicitamente o ponto C aqui no final, porque senão ele vai salvar como um arquivo do tipo C++, e aí eu vou ter erro na hora de compilar. Então, você pode vir aqui e selecionar aqui, que é um arquivo do tipo C, de linguagem C. Ok. Feito isso, então, vamos ver aqui como a gente pode compilar e executar, clicando nesse botão aqui, ou apertando a tecla F11, que está aí entre parênteses pra gente. Bom, vamos testar, então. Está convidando e executando. E está aqui o nosso primeiro programa, já feito em linguagem C. E aqui eu posso alterar a mensagem aqui, da forma que eu quiser. Por exemplo, olá, Leonardo. Você pode ir colocar o seu nome, por exemplo. Você pode colocar mais de uma linha. Então, vamos lá colocar aqui outra linha. Print F. Boa tarde, por exemplo. Vou salvar aqui. Vou compilar e executar. E aqui a gente já vê um problema. Olá, Leonardo. E o boa tarde, teoricamente, era pra ficar em outra linha. Por que não ficou em outra linha? A gente tem um código aqui especial pra quebra de linha, que é o que a gente chama quando a gente altera de uma linha pra outra, na linguagem C. Pra fazer essa quebra de linha, ou seja, dar um enter entre aspas no texto, eu coloco aqui o barra N. Feito isso, então, ele vai imprimir aqui pra mim. Ou seja, ele vai exibir na tela a mensagem Olá, Leonardo. Vai mudar de linha e vai exibir a outra mensagem. Tem um acesso negado aqui. Provavelmente algum erro na hora de compilar. Vou compilar e executar novamente. Ok, deixa eu só finalizar aqui, então, pausar o meu antivírus pra ver se é ele que tá bloqueando o acesso ao meu programa. E era isso. Então, aqui, no caso, eu estou utilizando o abaixo, ocorreu esse problema. Se pra você ocorrer, você desabilita ele aí por 10 minutos, alguma coisa do tipo, e executa o seu programa. Ou então, aciona uma exceção também no seu programa, tá? Então, vamos lá. Ó, exibiu aqui Olá, Leonardo. Quebrou a linha, ou seja, alterou de A linha, né, pra próxima, e aqui colocou um Boa Tarde pra mim. Então, aqui, eu poderia, por exemplo, colocar esse Boa Tarde aqui em cima também. Ó, Boa Tarde. Vou salvar. Vou dar um Ctrl S pra salvar. Em seguida, eu compilo e executo. E tá funcionando da mesma forma. O que eu não posso aqui, no caso, é fazer isso daqui. Eu não posso alterar a linha aqui dentro da minha mensagem. Eu tenho que fazer essa alteração aqui dentro. Aí eu posso ir colocando outros textos, barra N, colocando outros textos, barra N, e seguindo. E aí eu vou ter várias linhas de texto. Mas aqui, onde eu vou passar a mensagem que eu quero que seja exibida, não pode ter esse barra N, ok? Então, é isso aqui na nossa primeira videoaula. A gente aprendeu a fazer aí o nosso primeiro programa em linguagem C. Extremamente simples. Você pode ver que com quatro linhas a gente resolveu aí o nosso primeiro programa. A gente fez o nosso primeiro sistema em linguagem C. Então, eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.